Vem aí, CIB Rondônia 2017 Cacoal é uma cidade da região central de Rondônia, conhecida como a capital do café e o maior polo universitário da região norte do país. Mas nos dias 8, 9 e 10 de setembro, Cacoal será impactada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vem aí, CIB Rondônia 2017, com o tema Mulheres de Fé, conquistando as promessas de Deus. Serão dias inesquecíveis, dias de verdadeira adoração, dias de alegria e renovação. Nós queremos convidar você que mora no estado de Rondônia, de todas as cidades, 8, 9 e 10, é o nosso grande congresso de senhoras na cidade de Cacoal. Você não pode perder. Não é isso, pastora? É verdade. Faz o convite aí para a sua equipe aí, não faltar. Vamos lá? Então, minha equipe, estão todas convidadas. Para a bênção que será o nosso congresso estadual. Cada vez ele cresce mais e Cacoal vai estar sediando. Um abraço para a família do pastor Ferraz, que estão trabalhando incansavelmente para hospedar essa festa. Então, 8, 9 e 10, você já tem um compromisso. Cacoal, adorando, exaltando o nome do senhor juntamente conosco ali. 8, 9 e 10. Em Cacoal, vai ser impactado com a glória de Deus. Começa 8, 9 e 10. Vocês são o nosso convidado todo especial. Arruma a caravana, porque nós vamos nos encontrar lá no nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, a paz do senhor. Sou a pastora Dirce Ferraz, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Cacoal, Rondônia. Onde será realizado o grande encontro da nação madureira no Congresso Estadual CIP 2017, nos dias 8, 9 e 10 de setembro, onde o povo será impactado pelo poder de Deus. Eu e o pastor Ferraz, juntamente com a de Cacoal, esperamos por você. A nação madureira em Cacoal espera por você. Vem pra Cacoal! A nação madureira se reunirá em Cacoal para receber de Deus e render louvores e adoração com excelência. Inscrições pelo site www.cbro2017cacoal.blogspot.com.br Ore, prepare-se e compareça para ser impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus, nos dias 8, 9 e 10 de setembro, em Cacoal. Você é nosso convidado!